Eu quero começar trazendo ao seu coração algo que precisa se tornar bem claro, para você poder lidar melhor com as suas lutas e adversidades. E eu estava orando, e sempre que eu tenho que ministrar uma palavra pequena como essa, eu tenho lá em casa o meu lugar, onde eu posso orar e falar com Deus e o Espírito Santo falar comigo. E eu sempre faço isso, apesar de não tocar nada, de não cantar nada, de não saber a diferença de lá para dó, mas debaixo de muito louvor e adoração. E eu quero começar dizendo algo para você, para que isso fique, perdão, para que isso te ajude a compreender, não a compreender apenas, mas a lidar melhor com as suas lutas. E a palavra é essa, é a introdução aqui. Qual? Repete após mim. Profetas lidam com covas e leões, mas adoradores lidam com fornalha. Você vai olhar a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, e não vai encontrar um único adorador na fornalha, perdão, numa cova, com leões. Mas você vai olhar na Bíblia, e isso que eu acho poderoso, Daniel, capítulo 3. A gente gosta daquela situação, até porque nós brasileiros gostamos de mensagens que tenham personagens, que tenham histórias, e que essas histórias possam ser aplicadas na nossa vida, e a palavra de Deus é fantástica também por isso. Porque em qualquer tempo, em qualquer época, independente da idade, ou do nome da circunstância contrária, aquilo que está na palavra de Deus vai se encaixar, não se acomodar, se encaixar como uma luva em qualquer situação. Independente da idade, do tempo, não importa. E é interessante que quando nós vamos à Bíblia e olhamos a situação da fornalha na qual Sadraque e Mesaque e Abidinego foram lançados, a gente observa aí, talvez você não tenha observado isso ainda, a questão ali começou com a adoração. A questão ali não era, olha, o Sadraque, o Mesaque, o Abidinego, é o seguinte, nós vamos sair à guerra e vocês vão conosco. A questão não era essa, não foi esse o convite. A questão é que Nabucodonosor havia levantado, construído uma estátua, e ele tentando copiar Salomão na inauguração do primeiro templo, 2 Cronicas 6, ele baixou um decreto, qual? Na inauguração da estátua, todo o seu reino, toda a Babilônia e todos os povos que haviam sido conquistados e os judeus foram um deles, sobre a liderança, ou reinado, melhor dizendo, do rei Geoaquim. E Nabucodonosor decretou o seguinte, olha, quando vocês ouvirem o som do pífaro, da flauta, dos tambores, ao som de todos os instrumentos, no meu reino e fora do meu reino, todos deverão se prostrar a essa estátua e adorá-la. Só que no reino dele, percebe que haviam centenas, melhor, milhares de outros judeus, mas três apenas, porque, olha para o seu irmão falar para ele, porque Satanás fará tudo para roubar a sua adoração. Porque o diabo sabe que a adoração é o lugar onde Deus mais gosta de estar, por isso tem adoração também no céu 24 horas por dia, todos os dias. e ele então bastou um decreto, todo mundo vai ter que se prostrar e adorar a imagem. Uau! E a primeira coisa da parte de Deus que eu preciso compartilhar com você é que o adorador, ele não pode adorar a imagem. Por quê, pastor? Que loucura é essa? Não é uma loucura, é um fato. Adoradores não adoram imagens. Por quê? Porque o adorador é alguém que tem claro no seu coração que a sua adoração é para Deus e um Deus que se revela para ele à medida que ele o adora. E a imagem não tem vida. Não tem vida em si mesmo, não tem vida para partilhar, compartilhar e nada. e eles tomaram uma decisão. Olhe para alguém e diga, essa noite é um dia perfeito para você tomar uma decisão. Aconteça o que acontecer, não deixe de adorar o teu Deus, aquele que te salvou, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que lhe deu a graça, que lhe deu acesso, que escreveu seu nome no livro da vida e do Cordeiro, aquele que é poderoso, aquele que o que promete cumpre, aquele que quando diz acontece, aquele que quando promete realiza. B, adoradores são pessoas que sabem que eles não têm comunhão com imagem. Porque imagem podem ser quebradas ou podem ser dissipadas, mas Deus nunca. E aí, posso caminhar um pouquinho mais? Posso, sim ou não? Ok, então, caminhando um pouquinho mais. E aí, entrou a treta. Qual treta? Alguém disse, porque isso eu acho fantástico, tinha alguém lá no reino de Nabucodonosor, que quando a trombeta lá, os instrumentos todos foram tocados, como é que a pessoa viu que eles não haviam se prostrado? Porque, para vocês, raciocine comigo, por gentileza, o texto diz, era uma ordem para todo mundo, todo mundo tem que se prostrar e adorar a imagem. Como é que esses caras viram Cedraque, Mesaque, Abidinego de pé? Olha para o seu irmão e fala para ele, porque o adorador é uma pessoa que, por causa da presença de Deus, o Deus ao qual ele adora, por causa disso, não tem jeito. Aonde tem alguém adorando a Deus, aquele ambiente, aquela atmosfera, aquelas pessoas, vão ser tocadas por essa presença poderosa, por essa presença maravilhosa, por essa presença. Não tem jeito. Por isso eu quero declarar profeticamente na autoridade do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você está aqui e o problema pode estar lá em casa, ou lá no trabalho, ou lá no banco, ou lá no Serasa, ou lá no hospital, ou lá não sei aonde, por causa da tua adoração, ambientes estão sendo tocados. Eu vou repetir, por causa da sua oração, da sua adoração, ambientes estão sendo tocados, nesse ambiente tem alguém enfermo, ele vai se levantar, tem alguém desviado, ele vai voltar, tem alguém à beira da morte, ele vai voltar à vida, alguma coisa vai acontecer. pastor, mas o problema é no banco, eu estou adorando aqui, mas o banco, ou melhor, o problema lá do banco vai ser afetado, diga alguém, por gentileza, respostas, vão te alcançar, eu profetizo, em o nome de Jesus, antes que esse mês termine, tudo que estava retido será liberado, bom, essa não é uma mensagem como a que foi para o CD, ou eu vou gastar ao mesmo tempo, claro que não, já estou quase lá, e é interessante uma coisa, o que, Nabucodonosor manda chamar os caras, Sadraque, Mesaque, Abidinico, e ele inclusive dá a eles uma chance dizendo assim, se vocês se prostrarem agora, não vai acontecer nada, só que tem de novo o som dos instrumentos e Sadraque, Mesaque, Abidinico, não se prostram, não se curva, você quer me ajudar a pregar? Fala para alguém então assim, por favor, se é verdade que nesses últimos dias Satanás está te intimidando, é porque a tua resposta, a tua vitória, já saiu do céu em direção a tua vida, porque implacável como era Nabucodonosor, ele jamais daria uma segunda chance, porque o objetivo dele, de fato, não era matá-los, até porque ele sabia quem esses três representavam no reino dele, o trabalho que era feito, porém, eles não negociaram, uau, e essa é a questão desse tempo, essa é a questão desse tempo, algumas pessoas com títulos de adoradores estão negociando, negociando com a Babilônia, negociando com Nabucodonosor, vão negociar, qualquer um Deus pode salvar, qualquer um Deus pode salvar, qualquer um pode se achegar e desfrutar, e perdão, pode ser trazido por Deus até a sua graça, porque essa não é uma decisão que eu tomo, é uma decisão que Deus toma, por isso que Efésios 2,6 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, ou seja, até a fé, até a fé, para crer em Jesus e confessá-lo como seu salvador, Deus é quem me dá, quando? Através do pregador, da mensagem que ele está usando. Agora, nesse reino, ninguém chega por cima, vamos combinar, nesse reino, ninguém chega por cima, ninguém chega por cima, aliás, é interessante que Jesus, ele não criticou os discípulos, eles estavam entre eles discutindo qual deles era o melhor, o maior, o mais importante, e Jesus não chegou, seus incrédulos, está fazendo o que aí, Pedro? Tu não muda, Tomé, seu cara de minhoca, Jesus não disse isso, ele não os acriminou, olha o que ele disse, aquele que dentre vós quiser ser o maior, que sirva a todos, é como se ele dissesse assim, bom, meu problema não é vocês discutirem quem é o maior, no meu reino, você pode ser o maior, desde que você sirva a todo mundo, aí deu ruim, por quê? Porque eles sabiam que a motivação do coração deles não era para servir, era para se assenhorar, ou seja, ter autoridade sobre o outro, e aí não deu, mas voltando para a nossa história, senão eu me desvio dela, é, porque a minha cabeça está cheia de tanta coisa, voltando para a nossa história, e aí, acontece uma coisa tremenda, já vou, vou, eu vou terminar nesse ponto aqui, tá, aí acontece uma coisa tremenda, qual? Eu gosto disso, um dia desse eu preguei isso na igreja, eu estava usando esse texto, qual? Algo interessante, quantos além de mim acham muitas das vezes que a luta que você trava, passa, é muito grande? Quantos além de mim, eu não vou recriminar isso, fica tranquilo, as avistas que eu estou incluído aí, quantos além de mim às vezes pensam assim, caramba, eu não há, eu acho que para Beltrano, ciclano, ou irmão fulano, ou pastor X, Z, A, B, é tudo mais tranquilo, tudo mais na vitória, agora para mim é uma guerra, nossa, é uma luta, olha, para o seu irmão falar para ele, nunca mais, esqueça isso, quando Nabucodonosor, mandou jogar os três judeus dentro da fornalha, ele mandou a tropa de elite, eram os melhores, olha para o seu irmão, fala para ele, já creu nisso ou não? Fala para ele, a questão, não é que para você é muito pior, a questão é que para lidar com alguém como você, o diabo tem que mandar o bop dele, tem que mandar os caras melhor que ele tem, os demônios que arrebentam, e eu gosto de uma coisa, o quê? Eu vou terminar, o quê? Deus não os impediu de serem lançados na fornalha, oh Deus, se eu pudesse, eu não enfrentava essa luta, desculpe, você sabe qual vai ser o final? como que você está escolhendo uma coisa que você não sabe o que Deus tem preparado depois daquilo para você? Se eu pudesse, eu não ia, Senhor, eu também não iria, você acha que eu iria? Está doido? Mas eu aprendi uma coisa, o quê? Deus permitiu que eles fossem jogados na fornalha, e às vezes a gente está diante de Deus, todo querendo desistir, oh Deus, eu não aguento mais, porque eu perdi o emprego de novo, porque essa luta de novo, porque alguém na minha canela de novo, porque alguém no meu pé, de novo, nos meus pés de novo, porque alguém me caluniando de novo, porque alguém falou, mas de novo. Mas a questão não é o que está acontecendo, a questão é que Deus vai te livrar, não de passar pelo dia mau, mas Deus vai te livrar de ser destruído pelo dia mau. Você pode pegar uma das mãos, bater assim no seu tal, para você, diabo, não tem jeito, Deus, não impede que eu entre na fornalha, mas a fornalha não vai me destruir, mas a fornalha não vai me destruir, muito pelo contrário, eu vou sair de lá muito mais forte, muito pelo contrário, eu vou sair de lá muito mais abençoado, fortalecido, restaurado, curado, renovado, abençoado, eu vou sair de lá de forma, ei, eu vou sair de lá debaixo exatamente disso, o diabo vai ouvir dos demônios o seguinte relatório, me pergunta qual? Eu não sei, diabo, onde você estava com a cabeça quando você nos mandou se meter com esse crente, porque esse crente não é mole, esse crente é abençoado, esse crente é adorador, esse crente não desiste, esse crente está firme, esse crente mesmo às vezes cambaleando, ele continua adorando, ele levanta as mãos, ele canta, ele pula, ele grita, não tem motivo, eu não sei o que ele vem fazer aqui hoje, mas ele vem. é isso, bom, meu tempo já terminou, eram só 15 minutos, se não me animo, se não me animo, por último, fala para o seu irmão para ele não esquecer mais, se você é profeta, a cova com leões, te espera, mas se você é adorador, não murmure da fornalha, diga, mas a fornalha não vai te destruir, você apenas vai passar lá, e vai continuar, porque o Deus que fez a promessa é fiel e vai te garantir até a hora de você viver o seu milagre. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito, amém?